Foi uma semana tensa em Brasília, especialmente. Eleição para presidente do Senado, que se transformou numa espécie de terceiro turno da disputa entre Lula e Bolsonaro. Os bolsonaristas lançaram para presidente do Senado o Rogério Marinho, que é homem de confiança do ex-presidente, homem de confiança da extrema-direita. A tentativa era que ele ganhasse para transformar o Senado numa trincheira contra Lula e contra o STF. O Rogério Marinho fez uma campanha muito forte nas redes. Os bolsonaristas chegaram a falar numa virada, estavam conseguindo votos que o governo do Lula não esperava. E conseguiriam derrotar o Rodrigo Pacheco. Esses eram os dois candidatos, a gente tem aí na foto. A Michele Bolsonaro voltou dos Estados Unidos e se engajou na campanha do Rogério Marinho. O próprio Jair Bolsonaro participou de uma live com os apoiadores e tal. Bom, o governo Lula, que acreditava numa vitória até tranquila, ficou preocupado, colocou os ministros em campo e trabalhou para garantir a vitória de Rodrigo Pacheco, que é do PSD, do Kassab. É um homem moderado, não é um homem de esquerda. É um sujeito ali de centro, centro-direita. Bom, depois dessa intensa batalha, e quem olhava as redes tinha a impressão que o Rogério Marinho estava na frente, mas na hora que os votos foram contados, aliás, votos de papel, na hora que os votos foram contados, 49 para o Rodrigo Pacheco, 32 para o Rogério Marinho, vitória de Lula, vitória do setor democrático. É importante destacar que o Senado tem um papel fundamental, porque por ali passam as indicações para o Supremo Tribunal Federal, os pedidos eventuais de impeachment, de afastamento de um ministro do Supremo. Os bolsonaristas ficam a todo momento falando é impeachment do Alexandre Moraes, impeachment do Barroso. Então, se eles ganhassem o Senado, eles iriam para cima do STF, com certeza. Importante essa vitória do Pacheco para pacificar, normalizar a relação entre os três poderes e encerrar essa fase de ódio, de confrontação, que foi aberta pelo Bolsonaro. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Na Câmara, Arthur Lira reeleito e ali, com muita tranquilidade, 464 votos para o Arthur Lira. Aliás, a maior votação na história de um candidato a presidente da Câmara. O Lira foi eleito numa frente ampla, que vai desde a direita até o PT, que preferiu fazer um acordo com o Lira em vez de confrontá-lo. Agora, na Câmara, uma mesa diretora extremamente conservadora. Além do Arthur Lira, que vai ficar na presidência, ele colocou deputados do PL e do Republicanos em outros cargos importantes. O PT de Lula ficou apenas com a segunda secretaria. Então, ficou uma distribuição de poder mais favorável ao centrão. À direita, o Arthur Lira está prometendo que vai negociar, que não vai criar problemas para o governo. Vamos acompanhar, né? Importante para o país essa normalização institucional na Câmara dos Deputados. Arthur Lira já fala em tratar agora, em priorizar a reforma tributária, que vai ser apresentada pela equipe do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Então, uma nova forma de cobrança de tributos no país. Isso vai passar pela Câmara. E o Lira fala também que é preciso discutir novas regras fiscais. Lembram do famoso teto de gastos, que criou ali uma barreira para qualquer investimento social? Esse teto de gastos precisa ser trocado por uma outra regra, que garanta estabilidade nas contas e tudo, mas que não seja uma amarra, um impedimento para que o governo possa investir em programas sociais e no que o país precisa. Então, tudo isso entra na pauta agora. chega de confronto, de bagunça, dessa coisa bolsonarista, e o país tem que voltar à normalidade, debater os temas que interessam para a economia se estabilizar e a gente poder caminhar para frente. Isso é o que se deseja. Mas o fantasma do bolsonarismo ainda ronda o país. No dia seguinte da vitória do Pacheco e do Lira, quando tudo parecia se normalizar, surge uma bomba. E quem é que trouxe essa bomba? Um senador bolsonarista, meio suspeito, né? O Duval, Marcos Duval, senador pelo Espírito Santo, deu uma entrevista. Primeiro fez uma postagem nas redes, dizendo que ia soltar a bomba, e depois deu uma entrevista para a revista Veja, temos aqui, em que ele diz que participou de uma reunião secreta no Palácio da Alvorada, com o deputado Daniel Silveira, aquele que quebrou placa da Marielle, que já foi preso, que usou tornozeleira eletrônica, o grandão bolsonarista. Participou, o Duval, né? Contou essa história. Participou da reunião com o Silveira e com o próprio Jair Bolsonaro, no dia 9 de janeiro, uma reunião secreta dentro do Palácio. Inclusive, eles foram levados, segundo Marcos Duval, por um carro da segurança do Bolsonaro, para que entrassem incógnitos, ninguém soubesse que eles estavam entrando no Palácio. E que nessa reunião, a proposta era a seguinte, senador Marcos Duval, você vai gravar, você vai se aproximar do Alexandre Moraes e vai gravar algo comprometedor dele, para que a gente possa usar isso, colocar isso nas redes, e isso servir como base para desconhecer o resultado eleitoral. Porque tudo isso iria acontecer antes da posse do Lula. E aí o Marcos Duval, mas como é que eu vou gravar o Alexandre Moraes? Temos equipamentos que vão ser cedidos pelo GSI. Os militares. Bom, ele contou tudo isso, comprometeu o Bolsonaro, diz o Duval que não aceitou a proposta e que inclusive contou tudo para o Alexandre Moraes. Aí fica uma dúvida, um grande ponto de interrogação. Será que esta operação lançada pelo Marcos Duval tinha o objetivo de denunciar o golpe ou comprometeu o Alexandre Moraes? Porque se isso tudo aconteceu em dezembro, em 9 de dezembro, por que só agora ele trouxe? Estranho, não? Muita gente achando que ele trouxe tudo isso, e contou que inclusive conversou com o Alexandre Moraes para que o Alexandre Moraes ficasse impedido, como se diz no sistema jurídico. Como ele conversou sobre o fato e tal, ele poderia ficar impedido de participar do julgamento dos atos golpistas promovidos pelos bolsonaristas no dia 8 de janeiro. Uma operação dupla. Só que foi tão desastrado, o Marcos Duval tão atrapalhado, que se ele pretendia comprometer o Alexandre Moraes, ele acabou comprometendo o próprio Bolsonaro. O pessoal chama Operação Tabajara, né? Porque ele coloca o Bolsonaro dentro de um cenário golpista. Era o que faltava. Já tem aquela minuta que propunha um golpe de Estado, que foi encontrada na casa de um ex-ministro do Bolsonaro. Agora tem um senador dizendo que foi para uma reunião dentro do Palácio com o presidente. Depois o Duval mudou um pouco a versão. Ele diz, não, eu estava lá, mas quem falava era o Silveiro, o Daniel Silveiro. O Bolsonaro só ouvia. O Bolsonaro não participou, não propôs nada. Mas só de ter ouvido a proposta golpista, no mínimo, prevaricou e participou. Então, coloca o Bolsonaro numa situação bastante delicada também. Ele já estava, né? Mas complica ainda mais. Nos bastidores, ministros do Supremo Tribunal Federal já falam abertamente que se isso tudo for comprovado, o Bolsonaro vai ter que ser preso, vai ter pedido de prisão para ele. Ele está nos Estados Unidos. Aí os Estados Unidos, em vez de dar visto para ele permanecer lá, vão ter que mandar ele para o Brasil. O Bolsonaro deu uma entrevista para um jornal italiano, dizendo, não, eu sou descendente de italiano e eu, na verdade, sou até italiano. Dando a entender que gostaria de trocar os Estados Unidos pela Itália. Está se preparando para ser um fugitivo internacional. Será que é isso? Bom, enquanto tudo isso acontece, Lula segue governando, Câmara e Senado pacificados e a questão dos Yanomami que segue preocupando bastante. O presidente Lula deu ordem para um bloqueio aéreo completo contra os garimpeiros. Acabar com as pistas clandestinas, não se transita mais de avião para a região dos Yanomami. E aí a gente tem imagens, olha, a Força Aérea, finalmente, né? Os militares sendo utilizados para transportar alimentos, medicamentos para aquela região para que se recupere a saúde e as condições mínimas de sobrevivência do povo Yanomami. do povo Yanomami. O povo Yanomami. O povo Yanomami. O povo Yanomami.